Capanema Festimóveis a renovar durante todo o mês de julho. Toda loja com ofertas imperdíveis. Produtos com descontos de até 50% nas compras à vista, nos cartões e no crediário próprio. Novos com preço de fábrica, mostruário, ponta de estoque e seminovos pela metade do valor. Móveis sem entrada e o primeiro pagamento só no mês de setembro. E mais, só na loja a renovar você faz suas compras e ainda participa do sorteio de prêmios, descontos extras e até a quitação do seu produto na mega estouradinha da sorte. Confira nossas ofertas. Painel para TV de até 50 polegadas de 599 por 299 ou 29,90 mensais. Armário parede para cozinha 11 portas de 1299 por 649 ou 64,90 mensais. Guarda roupas em madeira de 1199 por 599 ou 59 mensais. Estofados e mesas de jantar em 12 vezes no preço de à vista, no crediário da loja. Só no Festimóveis a renovar você encontra os maiores descontos e os melhores prazos da cidade. A Renovar, aonde sua amizade é nossa felicidade. A Renovar, aonde sua amizade é nossa felicidade. A Renovar, aonde sua amizade é nossa felicidade. A Renovar, aonde sua amizade é nossa felicidade.